Fala galera, beleza? Tamo aqui em mais um vídeo de Terchotech Project O pessoal aí comentou pedindo pra mim jogar ele, galera Mas tem aquela questão, galera Infelizmente o jogo tá abandonado, então Não vamos ter muita ação no vídeo Tem até que hospedar um server aqui pra mim, porque Não tem ninguém jogando, né, galera Infelizmente o jogo foi abandonado Acho que, praticamente todo mundo já sabe disso E jogando de Spino, galera Muito louco esse Spino, né, galera Vamos ver se é um Spino mais do jeito Como deve ser, né Vamos atravessar aqui nadando Aqui é um Spino, ele nada bem rápido, galera Aliás E as patas dele tem como se fosse uma zanadeira Muito louco, né, galera Muito legal mesmo Vamos dar uma explorada aqui no mapa, galera Eu nunca joguei nesse mapa aqui O bom é que tem umas carcaças Engraçado que as armas carregaram isso aqui, galera O resto é carregou Beleza Vamos andar aqui Opa Beleza, vamos comer aqui Se não me engano É, galera, não tá aparecendo os controles na tela mais É, não sei se tá dando pra comer Ah, tá sempre comendo, beleza O meu já é? Acho que já, galera Algumas coisas tá sem som Pode até ser eu que tirei, mas não fui não, galera Tá tudo aqui, ó Tá certo Ah, sim Mostrar a range Ah, beleza Eu tinha tirado Esqueci, galera Esqueci, foi mal É, mas não tá querendo comer Vamos aqui A velocidade dele é bem lenta Vamos por dentro desse lag aqui, galera Bem legal esse mapa aqui, aliás Fazer Deve fazer bastante manada, hein, galera Na época que O jogo era jogado, infelizmente Ninguém joga mais, hein, galera E, aliás, também tá bem baratinho, galera Se eu não me engano Acho que são dois reais Na Steam A versão completa Então quem quiser jogar aí Só pro jogar, né Porque Dá uma volta pelo mapa Conhecer o jogo, né Porque, infelizmente, ele tá abandonado, galera Não tem ninguém jogando mais Beleza Bem legal esse lag, galera Como se fosse uma avenida aqui, ó Passo aqui, ali tem um grande lago Provavelmente esse laguinho Deve levar um grande lago aqui na frente É Isso mesmo É bem legal Também ataque na água Beleza E tem dois ataques Um botão direito Outro botão esquerdo Som também bem legal Olha, a única coisa que sobrou aqui Foi os grilos Olha A única coisa que sobrou, galera Vamos aqui Pegar os dinossauros, galera Que se botar um suicídio aqui Morreu Botãozinho Beleza Vamos ver aqui Um outro dinossauro pra gente jogar Dinossauro que eu não joguei ainda, galera Deixa eu ver Esse acossauro Não joguei Desassauros Beleza Tepte aquático A cauda dele parece uma flecha Parece que ele ataca É, taca Arrabada É, deve tirar quase nada de dano, galera Olha se eu consigo subir aqui Vai ser bem bonito aqui, galera Por cima Dá pra ver todo o céu Sobe, 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 sobe Subiu Eles vão pra superfície, galera Vamos evoluir Opa Sobe, sobe Vai, vai, vai É Caralho aqui, galera Ela tá começando a entardecer, galera Nossa Bem bonito É, o céu é Ele tem uma textura mais realista, galera Do que o O próprio gráfico do jogo, né Como se foge do Do que é o O jogo, no caso, né É diferente Se tudo fosse assim, né Vamos pegar um Dinossauro mesmo Vamos pegar o aqua aqui Dinossauro bem conhecido pela galera É, eu tô nojo aqui Onde eu nasci com o espino Beleza Ah, começando a entardecer, galera Ah, solta bem lá Bem bonito, viu Bem bonito mesmo Vamos correr aqui Aqui os dinossauros não são muito rápidos, galera A maioria deles São bem lentos Eu acho que com o Disney, galera Com a vida real O dinossauro, né Alguns tinham velocidade, galera Mas alguns Eram bem lentos No caso do seu peso, né Alimentação Como correr gasta muita energia, né, galera Então Ele também tem dois ataques Vou atravessar aqui Vamos ver se o nado dele Se ele nada bem rápido É É, galera Bem lento, aliás Ele nada bem devagar Comparação a espino É, bem devagarzinho mesmo Ela na frente Eu acho que tem uma carcassinha Deixa eu ver se a carcaça Que se dá pra comer Acho que a noite é Isso Beleza aqui Vamos ver É, galera Ele não tá comendo Não sei porquê Tá bebendo logo Aí tá Legal Se não me engano Esse mapa aqui Tem um vulcão, galera Se não me engano Fica pra lá Não tenho certeza Vou ir pra cá Vamos deitar aqui Parece até uma savana Esse mapa, né, galera Muito legal Lembra aquele Um dos primeiros mapas Do Teaz Que agora me fugiu o nome Da galera Da cabeça, galera Que foi um mapa Muito bem jogado Que tinha Que Parecia mesmo Que tava na savana Bem parecida, aliás Então, galera Eu vou ficando por aqui Jogando pra você Ter Archotec Pro Como eu já disse O jogo tá abandonado Então, galera Então não tem muito o que fazer A gente mesmo tem que Ficar Nosso servidor Porque Não tem ninguém, né, galera Felizmente Um jogo muito legal Pra abandonar Então é isso, galera Espero que tenham gostado Se eu puder Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo aí Vai ajudar muito, galera Vai ajudar de verdade E uma hora a gente chega lá, né, galera Vamos aos mil inscritos E muito obrigado a todos Pelo apoio e Falou Pelo apoio e E até a próxima E até a próxima